Eu acho que o Brasil está numa fase excepcional. Nós temos pesquisadores fazendo pesquisa científica na fronteira do conhecimento em muitas áreas. A velocidade da rede te permite ter aplicações que você nem sonharia quando você está com uma rede de baixa velocidade. No Brasil, a ciência e a tecnologia são apenas tão flores como o nosso escritório diverso. A participação ativa do Glyph em disseminar novas práticas e aplicações de network inovadoras, que beneficiam de vários segmentos, é uma das forças que levam o desenvolvimento científico e tecnológico. Um exemplo extremamente, aliás, muito recente e extremamente importante foi a nossa participação, junto com o Caltech, na supercomputing nos Estados Unidos. Nós ganhamos também a maior velocidade já alcançada de transmissão de dados. Isso só pôde ser alcançado exatamente utilizando esse tipo de tecnologia, da tecnologia lâmbida. Na área de previsão de tempo e mudanças climáticas, nós estamos instalando um novo supercomputador, que vai ser o supercomputador mais poderoso do Hemisfério Sul para usos científicos, e vai ser um dos mais poderosos no mundo para mudanças climáticas e estudos de previsão de tempo. Hoje nós estamos participando dos experimentos do LHC e aqui, nesse laboratório, fazemos a reconstrução e as análises dos eventos que são produzidos lá. As ações ligadas ao desenvolvimento de uma nova arquitetura para a internet, internet do futuro, são importantíssimas para os grupos de pesquisa aqui no Brasil, na área de computação. Essa atividade ligada ao futuro da internet também vai ser de grande valia e vai ser certamente uma área de aplicação de interesse comum nas colaborações que a gente tem estruturado com as redes de pesquisa no GLIF. Como um dos membros do GLIF, a NETWORK Nacional de Educação e Research, RNP, participa na organização CineGrid e o projeto de NETWORK de High Performance Digital Media Network, que são iniciativas dirigidas para o internação de internação de mídia digital muito alta, como o 4K Video. O projeto que a gente está desenvolvendo agora, e esse projeto tem tudo a ver com o GLIF, é um projeto de transmissão em super alta definição, 4K e acima de resolução, da Copa do Mundo e das Olimpíadas para os cinco continentes. Esse espaço que o Brasil tem pela própria natureza geográfica do nosso território, ele leva a uma capacidade que a gente produza alguma ciência no Brasil que seja diferenciada da ciência que é feita no exterior. Alguns sistemas super importantes que a gente está atuando agora, um é a rede SpeechLink, que é uma rede de coleções biológicas, nós temos mais ou menos 3.8 milhões de dados sendo transmitidos online de forma livre e aberta. E outro é o Ibaro Virtual Santillet, também recuperando informação histórica, aí transmitindo imagens de alta resolução na rede. O que a gente precisa, na realidade, é tornar, é intensificar o contato com os pesquisadores que estão em rede e que estão trabalhando em rede. Hoje essa ciência, essa tecnologia, ela é feita de forma integrada no mundo todo. Então, existe muito essa participação de grupos de diversos países dentro do que nós fazemos hoje aqui e existe a participação nossa no que os outros fazem lá fora. Os pesquisadores estrangeiros estão convidados a vir ao Brasil porque vão encontrar, a maioria que não conhece, um país surpreendente. Um país que está avançando muito na economia, avançando muito socialmente e avançando muito na área de ciência e tecnologia. Em setembro de 2011, nós todos temos um dia, com a ciência e tecnologia genuinamente brasiliana. A cidade de Rio de Janeiro vai apresentar um país de pesquisa e inovação, que as pessoas devem saber mais. A cidade de Rio de Janeiro vai apresentar um país de pesquisa e inovação, que as pessoas devem saber mais.